Continua falando de política porque o Duodécimo é sempre assunto de polêmica aqui no nosso Estado. Todos os anos há devolução de verbas ao governo do Estado. O governo quer reduzir o valor repassado e é aí que há a discordância. Quem está aqui comigo para falar sobre esse assunto é o Altair Magaim. Muito bom dia, Altair. Seja bem-vindo aqui ao estúdio do Santa Catarina no Arte. Bom dia. E aí, o que dá para falar sobre esse assunto, hein? Pois é, temos novidades, novos movimentos desse assunto que a gente acompanha há tanto tempo e, como tu disseste, causa tanta polêmica, afinal de contas, mexe com o dinheiro dos poderes e dos órgãos autônomos aqui de Santa Catarina. O fato é o seguinte, no Estado, que é um só, há ilhas no poder público onde sobra dinheiro. E aí, só para ter uma ideia, entre os anos de 2011 e 2017, os poderes e órgãos autônomos devolveram mais de meio bilhão de reais ao Tesouro Estadual. Então, há um desequilíbrio entre aquele dinheiro que fica no Executivo, que é usado para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, só para citar alguns exemplos, e aquele que é transferido para essas instituições. Quem recebe? O Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, que são os dois poderes, e aí os órgãos autônomos, que são o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Universidade Estadual. Esse projeto, Vanessa, foi apresentado pelo Governo do Estado lá no dia 17 de abril, por meio da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, válida não para este ano, para o ano que vem, 2020. Então, o atual governo decidiu ter a coragem de enfrentar esse tema. Por mais relevante que seja o trabalho dos poderes e dos órgãos autônomos, a redução no repasse das verbas é necessária. Bom, por que eu estou dizendo isso? As emendas dos deputados estaduais a esse texto acabaram modificando esse desejo do Governo do Estado, que encaminhou por meio da lei orçamentária a mudança dos percentuais. Então, o que aconteceu? Os deputados, eles, por meio dessas emendas, pedem que os percentuais sejam mantidos. Os percentuais estão aqui no blog da coluna, no ND+. A gente pode acompanhar o seguinte, aí a gente tem numa cor mais forte como é hoje e numa cor mais fraca como ficaria a proposta. O percentual atual mantido pela emenda e o percentual proposto pelo Governo. Hoje são 21,88% da receita líquida, ao invés dos 19,69% que são propostos pelo Governo por meio dessa emenda. A emenda que mantém os percentuais foi apresentada pelo deputado Marcos Vieira, que é do PSDB, que é o presidente e o relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação. A decisão, segundo ele, teve base em pedidos de poderes, dos próprios poderes, de associações, como a Associação dos Municípios, a FECAM, prefeituras e também câmaras de vereadores por todo o Estado, Vanessa. Altair, e como essa notícia aí repercutiu dentro do Governo do Estado, hein? Pois é, a intenção do Executivo com esse corte, com esse enxugamento, é economizar aí 400 milhões de reais ao longo do próximo ano. É um corte linear de 10% no do décimo de cada um dos poderes e o dinheiro seria investido na saúde. O Governo falou por meio da Secretaria da Casa Civil. O secretário Douglas Borba utilizou a expressão equalizar os repasses. e disse que, então, como a gente comentou antes, que não sobre dinheiro que tenha que ser devolvido no fim do ano. Segundo ele, também é o momento de economizar. Sobre a UDESC, a Universidade Estadual, que ele mesmo disse que é um ponto crítico, o Douglas Borba falou que houve conversas, alinhamento, foi essa a expressão que ele usou, com a reitoria da instituição. E o objetivo, segundo ele, é não deixar faltar nada que a Universidade precisa. Enfim, o assunto vai ser retomado na próxima terça-feira. A sessão de ontem da Comissão de Finanças foi suspensa, houve um pedido de vistas aí para os deputados analisarem melhor. E na próxima terça-feira teremos, então, uma reunião extraordinária que vai voltar a tratar do tema. Então, está certo. E a gente segue atualizando aqui no Santa Catarina no ar também. Só para fechar, daqui a pouquinho a ministra Damares está aqui em Florianópolis. Nós vamos acompanhar. Quem quiser pode seguir em tempo real no blog da coluna, no ND+. Quem não baixou o aplicativo, é muito simples. É só ir até a loja do seu celular e baixar lá ND+, digitar, e aí você vai poder acompanhar ao vivo, em tempo real, como disse o Altair. Damares Alves, ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. Está certo. Muito obrigada, viu, Altair. Bom dia para você. Obrigado e bom dia.